Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio de Bedrock Survival. Essa série com vários youtubers de Minecraft e Bedrock. Se você não viu o último episódio, ele vai aparecer aqui agora, onde nós começamos essa aventura e eu explico quais são os planos da comunidade, quem tá jogando aqui e tudo mais. E eu recomendo que você se inscreva aqui no canal pra você não perder todos os episódios dessa série. Tá muito legal, tá muito divertido, tem vários planos pra gente fazer e várias ideias pra colocar em prática. Então se você não quer perder nenhum episódio, se inscreve aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos também que jogam Minecraft Bedrock, que vai nos ajudar bastante. Lembra também de deixar aquele like maroto. E se você quer ser o primeiro ou a primeira a receber notificação quando sair vídeo, é só apertar ali no sininho, beleza? Bom, do último vídeo pra cá, nós fizemos várias coisas. E antes de começar o episódio e contar tudo o que a gente vai fazer hoje, tem algumas coisinhas que você tem que ficar sabendo. E você, que mob é esse? Deixa aqui nos comentários. Veja até o final do vídeo pra saber a resposta. Depois que a gente construiu a nossa farm de peixe no episódio passado, eu fiquei AFK nela durante mais de uma noite. E a gente conseguiu muito XP, muito XP mesmo, e vários itens. Eu tava ansioso pra conseguir esses itens porque eu tenho alguns planos com a nossa loja, tá? Pra utilizar para utilizá-los. Então, eu tive a ideia de fazer o seguinte. Já que a nossa loja vai vender algum desses itens aqui, eu não vou dar spoiler pra vocês. A gente precisava de outros itens pra poder fazer o que vamos fazer no episódio de hoje. Então, eu tinha que explorar. Eu olhei no meu baú e não tinha tantas canas. Eu tinha três canas. Então, eu fui lá, fiz um papel, mas eu precisava de mais canas. Então, eu peguei o nosso cavalo, que a gente tinha acabado de conseguir ele. Tava ali pertinho de casa. E parti pra uma grande aventura. Assim, eu não esperava que ia ser uma grande aventura, porque eu só tava atrás de cana. Mas, bom, vocês vão ver o que aconteceu. E assim, a aventura já começou boa. Primeiro, a gente encontrou um tanto de pillager. Imagina começar uma raid sem nenhum equipamento. Eu morrer na certa. Depois, tinha o fantasma. E aí, eu falei, nossa senhora, que não sei aonde ele foi parar. Alguém me iluminou e ele sumiu. A gente conseguiu achar uma vila. Uma grande vila. Não tinha nada demais. Tipo, nada mesmo. Até nos baús foi até um pouco decepcionante. Mas é bom ter tanta vila perto de casa, principalmente se a gente precisar de aldeão. Não é mesmo? Então, eu passei a noite nessa vila. E essa passada de noite foi o que salvou a nossa pele. Daqui a pouco eu te conto o que aconteceu. E nessa vila tinha uma coisa muito bizarra. Eu comecei a abrir as casas, as portas, pra ver se tinha alguma coisa diferente. E de repente, eu abri a porta de um iglu. E tinha, tipo, uns cinco aldeões lá dentro. Aí eu fiquei assim, raço, sapatinho. Estava fazendo festa de madrugada, né? Bom, eu fechei a porta e fui embora. Depois, no meio do caminho, eu encontrei aqueles restos de portais. Aí tinha maçã dourada, pederneira lá dentro. Peguei alguns itens, outros eu deixei e continuei a nossa aventura. E aí, a gente encontrou cana. Ah, finalmente conseguimos encontrar nossa cana. Quer dizer que nossa missão foi cumprida? Não. Aliás, eu tava procurando cana e eu queria conhecer um pouco mais a região pra gente saber o que a gente pode ir explorar. De repente, eu encontrei uma ravina. Uma ravina gigantesca, igual aquela do episódio passado. E lembra, eu tava com tanta sorte no episódio passado, mas tanta sorte que eu encontrei a ravina desse tamanho e não ia fazer nada. Claro que ia. É claro que eu ia lá embaixo dar uma olhada. E assim que eu pulei lá embaixo, eu caí, eu achei diamante. Eu já vi o diamante de longe com o redstone. Eu pensei, cara, hoje tamo com sorte de novo. E aí, eu comecei a pegar um pouquinho de ferro. Fui lá, peguei redstone no meio do caminho. A gente teve que atravessar a lava e eu com medo de algum esqueleto jogar uma flecha e eu caí na lava e consegui pegar mais o diamante e a redstone. E eu pensei assim, cara, já que eu tô aqui na ravina, que tal a gente limpar essa ravina, já que a gente vai precisar de muito ferro pro episódio de hoje e depois eu volto pra casa. Só que, nessa aventura, a gente encontrou uma mina. E eu nunca tive muita sorte com mina. Eu até fiquei, ah, tá, só mais uma mina do Minecraft, né? E eu não, não tô falando de mina na vida real. Tô falando de mina mesmo, de minério, tá? Então, eu comecei a pensar, eu vou explorar essa mina. E eu passei por outro mar de lava, encontrei redstone, mais redstone no caminho. E, cara, quando eu cheguei nessa mina e que eu vi que tinha redstone, tinha muita coisa, aí eu animei. Aí eu falei, não, agora nós vamos explorar isso aqui. Só que eu não tinha levado tocha, não tinha levado nada. E eu não tinha quase nada de armadura. Minha armadura tava horrível. Mas, eu fiquei tão animado, mas tão animado que eu falei, vou explorar essa mina. E foi uma loucura. Eu achei spawn de aranha. Eu achei spawn de aranha. Achei mais redstone. Achei também mais ferro. Lápis lazuli. E aí, quando eu tava um pouco cansado, assim, eu falei, ah, tá, essa mina aqui é muito grande. Eu nem vim aqui pra isso. Eu tenho que gravar episódio, fazer um tanto de coisa. Eu encontrei um carrinho com baú. E nesse carrinho com baú, tinha tocha. Aí eu pensei, ah, não, agora que eu tô com tocha, eu vou ter que continuar explorando esse negócio aqui. Eu continuei, sabe? E eu peguei essas tochas e eu continuei. Só que é o seguinte, o Realms tava muito lagado. Muito lagado. Às vezes funcionava normal. Às vezes não. Então, às vezes eu quebrava o bloco e ele demorava um tempão pra cair. Às vezes eu ouvia o barulho de algum mob e, tipo, eu não vi o mob e depois ele aparecia já me batendo. Mas eu falei, ah, vamos continuar, vamos contar com a sorte. A sorte tá do nosso lado. Aí a gente achou mais ouro, mais redstone, mais diamante. O negócio tava lindo, o negócio tava maravilhoso. Eu pensei assim, nossa senhora, cara. Eu nunca tive tanta sorte em uma mina assim. Eu acho que realmente essa seed aqui, ela é encantada. Porque, meu Deus do céu. Mas, de repente, apareceram dois creepers. Dois creepers. E eu pensei assim, nossa, tá lagado. A chance de eu morrer pra algum deles é muito grande. Então, eu fiquei escondidinho, batendo, escondido, batendo. E quase, quase que eu morri. Porque um creeper teletransportou pra minha frente. Mas a sorte que ele já era o último hit pra matar ele. E aí eu consegui matar os dois. E eu fiquei assim, nossa, cara. Nossa, que sorte. Gente, que sorte mesmo, né? E continuei a nossa aventura. Já tava com 63 levels de XP. Tava todo feliz pegando o redstone. E aí eu fui, eu vi uma redstone assim, ó. E eu fui pegar ela. Só que eu não vi que tinha um tanto de cascalho em volta. E quando eu quebrei a redstone, o teto veio na minha cabeça e começou a me sufocar. E eu comecei a tomar dano, tomar dano, tomar dano. E eu falei, não, não acredito, velho. E comecei a sufocar, a sufocar. E a vida começou a descer. E eu tentando quebrar o bloco, tentando quebrar o bloco. Até que eu consegui quebrar o bloco. Consegui quebrar o bloco. Faltando dois corações pra eu morrer. E aí, a anta que em vez de esperar recuperar a vida, não. Foi quebrar a última redstone que tava em cima. Mas só que dessa vez, ainda bem que nada aconteceu. Só caiu uma, um cascalho e eu consegui fugir. E eu falei, não, agora que eu sobrevivi a isso, não tem nada que possa parar de o Quaze nas suas aventuras na mina. Então eu continuei explorando até o meu inventário ficar entupido de item. Inclusive, uma dica. Se você tá em uma mina e seu inventário tá lotado, eu recomendo que você pegue a madeira da mina, faça uma bancada e compacte os blocos. Foi o que a gente fez. Então a gente fez isso com diamante, redstone, que tava ocupando muito espaço também. E a gente continuou. Afinal, a sorte tava do nosso lado, né? E aí, de repente, eu tava pegando um ferro, eu escuto um barulho. De Creeper. Eu olhei pro lado, não tinha nada. Falei, ah, de boa. Vou continuar. E de repente, BOOM! O Creeper explode. E eu morro. E eu fiquei assim, não acredito. Não acredito que eu morri, cara. Como que eu morri se não tinha nenhum Creeper ali? Como? Eu olhei e não tinha nenhum Creeper. Só que o Realms tava lagado, tava muito bugado. E quando eu fui olhar na gravação, olha lá. A cabeça do miserável que me explodiu, cara. Só que ele não tava lá depois que eu olhei, porque ele já tinha explodido. E como eu não tinha nenhuma armadura, ele me matou. E eu fiquei assim, E agora, cara, como é que vai acontecer? E o que salvou... O que salvou a gente foi ter spawnado naquela vila. Se eu não tivesse dormido naquela vila, provavelmente eu teria perdido todos os meus itens, porque eu tava muito longe de casa. Então eu corri atrás, eu peguei madeira, fiz umas picaretas, né? Eu abri o vídeo. Meu... Sorte que eu tava gravando. Se eu não tivesse gravando, eu não saberia onde eu morri. Eu caminhei exatamente até onde estavam os blocos e com muito medo. Com muito medo por o seguinte. No Minecraft, a gente tá jogando no modo difícil. Então quando a gente morre, tem tempo pros itens desaparecerem. E eu fui, 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 caminhei, achei a posição exata. E quando eu achei a posição exata, eu comecei a quebrar os blocos pra baixo com a minha picareta de madeira, que é horrível, né? E torcendo pra não aparecer nenhum minério duro que a picareta não quebre e que me faça perder tempo. E a cada bloco quebrado, parecia que, sei lá, que tinha uma faca entrando aí. Porque eu tava, tipo assim, que agonia, que agonia. Eu queria chegar lá embaixo logo. E de repente, eu ouvi o barulho de XP. O barulho de XP que veio. Aí eu falei, nossa, eu tô perto. E de repente, eu peguei todos os meus itens. E eu falei, nossa, cara. Ai, que eu não acredito que eu consegui recuperar tudo. Eu perdi 63 levels de XP, mas pelo menos eu consegui recuperar tudo. E eu fiquei, assim, em êxtase. Fiquei feliz. E pensei assim, tá na hora da gente ir embora. Vamos embora que a gente já pegou tudo. Mas eu pensei assim, cara, eu já morri. Já recuperei meu item. A sorte tá do meu lado. Vamos continuar. Ai, o menino não desiste nunca. E aí eu encontrei algumas coisas bizarras no meio do caminho. Tipo um bug, uma sala quadrada. Aparecia um chunk mal gerado. Encontrei um zumbi descendo devagar. E eu fiquei rachando os bicos vendo o zumbi descendo. Porque na minha cabeça tava aquela dança da boquinha na garrafa. E aí, ó. Sei lá, me deu uma satisfação ver aquele zumbi descendo bem devagar. E aí, claro, lógico, quando ele caiu, matei ele. E quando eu resolvi ir embora, que eu já tava cansado de ficar lá, tinha mais de duas horas que eu tava lá, eu fiquei mais perdido que segue tiroteio. Gostei pra encontrar o caminho de volta até que eu consegui encontrar finalmente o caminho de volta. E foi, assim, uma sensação de alívio ver aquela ravina gigante e eu comecei a subir. Só que tava à noite e eu pensei assim, cara, se eu tô lá em cima, um esqueleto me acerta na beirada e me joga na lava, aí não vai ter jeito de recuperar meus itens. Eu vou perder tudo. Então, parei no meio do caminho e resolvi pedir ajuda. Inclusive, até no meio do caminho mesmo, isso aí foi tudo que eu consegui na mineração, tá? E eu pedi ajuda para o Vitor, porque se ele dormisse, ia ficar de dia, ia ficar mais seguro. Enquanto isso, eu fui dar uma pescada, porque eu não tinha nada pra fazer, né? Então, fui dar uma pescada. Só que o Vitor, ele não tava online. E aí, ele não me respondeu e eu falei assim, ah, quer saber? Eu vou arriscar, sair, matei o esqueleto. Tinha um tanto esqueleto atrás de mim, assim, eu com medo, eu saí correndo, peguei meu cavalo e saí naquela neve densa. Saí naquela neve densa, eu nem sabia pra onde eu tava indo. Várias flechas tentando me acertar, mas eu saí correndo e, de repente, eu encontrei um lugar pra passar a noite, porque eu só queria passar a noite e ir pra casa. Encontrei um englu, dormi, passei a noite e eu voltei pra casa. Quase só e salvo, mas, pelo menos, com todos os nossos itens. E agora que vocês viram o sufoco que eu passei, nossa, fiquei morrendo de medo de perder tudo. Imagina, eu tinha saído de casa, assim, sem pretensão alguma, achei um tanto de coisa, fui super sortudo e perdesse tudo. Nossa, ia ser, cara, ia ser terrível. Mas, finalmente, a gente conseguiu voltar ação e salvo pra casa. E agora, antes de começar o nosso projeto de hoje, eu tô querendo fazer uma visitinha ao Vitor, porque eu estou com uma coisa em mente. Como eu falei pra vocês no episódio passado, a gente construiu essa farm aqui e aí, olha só, a gente conseguiu vários encantamentos aqui, inclusive, vamos ver se a gente consegue retirar todos esses encantamentos daqui. Aqui, eu peguei todos os livros que a gente conseguiu e a gente tem vários encantamentos, respiração, inquebrável, afinidade de água, mas você acha que eu vou pegar essa aqui e fazer uma armadura extremamente legal pra gente? É claro que não, meu jovem padawan ou minha jovem borboleta. Bom, eu tava pensando o seguinte, a gente tá precisando de alguns itens pra gente começar a nossa aventura. Por mais que eu conseguia alguns diamantes ali, eu estava pensando em fazer uma coisa diferente. E pra isso, a gente vai precisar de trocar de roupa, porque, bom, vai precisar de uma coisa mais profissional. Aqui, já tô com a minha roupinha normal, aquela armadura horrorosa, eu larguei pra lá. E agora, você tá vendo essa cana aqui que tá na nossa mão, inclusive que a gente foi atrás dela no começo desse episódio? Então, a gente vai utilizar ela pra fazer papel. Esse papel aqui, ele vai ser muito importante porque é o seguinte, nós vamos até o Vitor agora. Então, deixa eu ver se eu tô com todos os meus itens aqui. Maravilha, parece que sim. Espero que nada de ruim aconteça, porque se a gente morrer, a gente tá perdido. Então, vamos chamar ele aqui, vamos ver se o Vitor tá aqui, se eu não me engano, ele tá em live, inclusive. Vamos ver se ele vai responder a gente. Queria te fazer uma visita. E o cavalo tá tão animado que ele não para de pular ali do fundo, olha lá. Vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no nosso Discord. Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali. Passa coordenadas, por favor. Olha, 1.478, ele não tá tão longe da gente, já que tá anoitecendo, vou dar uma dormida. Agora sim, vamos pegar o nosso cavalo aqui e vamos ir pra 1.400 200, que é pra lá. Maravilha. Estou indo visitar meu amigo Vitor e oferecer um acordo irrecusável Atravessando as montanhas de gelo Logo chegamos no Vitor Alô! Alô, menino bonito! Boa noite, tudo bem com você? Eu estou bem, e você, meu querido? Fala tu. Eu também, mas hoje não sou eu quem tá te visitando. Ih, rapaz. É, pois é. Hoje é o dia homem de negócios. Eu tô querendo fazer negócio com você. Você tá querendo fazer negócio comigo? Depende do negócio que você quer fazer comigo, mano. Tô querendo fazer um negócio com você que é irrecusável. Irrecusável, então. Então quer dizer que isso tem vantagem pra mim e pra você do caso, então. Exatamente. Tem vantagem pros dois lados. Agora que, antes disso, antes da gente começar a fazer negócio, eu tenho que ser obrigado a elogiar aquela torre ali. Aquela coisa maravilhosa ali que você fez. Tu jura que gostou? Falta a bandeira ainda, mas tá bonita. É só, rapaz. Mas olha só, não vamos desfocar porque nós somos homens de negócios hoje. Exatamente. Então vamos ver, então. Qual que é a proposta? Fala tu pra mim. É o seguinte, você tá precisando de algum encantamento? Hum, digamos que talvez remendo. Talvez remendo? Bom, vamos ver se eu consigo te ajudar. Temos aqui em Quebrável 3, e só. Ai, adeus. Eu não acredito. Não tem remendo. Eu não acredito numa coisa que você fez aí, não. Você tem eficiência, não tem? Tem. Ó, eu vou falar aqui pra você, eu tô em live nesse momento. Sabe quanto tempo que eu demorei pra conseguir um livro de eficiência 4? Quanto? 1 hora e 40 minutos. E você tem fortuna já? Tenho. Eu tô ligando também que você imagina, o problema é, eu fiquei 1 hora e 40 pra conseguir eficiência 4, véi. Se eu não tivesse aparecido 20 minutos antes, eu estaria muito mais feliz, Eu não acredito, eu não acredito. Eu tava morrendo pro Creeper. Ó, mas então é o seguinte. Fala uma palavra pra mim, você tem em Quebrável 3 aí? Tem, vários. Ó, então eu vou querer um em Quebrável 3 por esse motivo que eu vou te falar agora. O em Quebrável 3 ele vai servir pra eu colocar na minha elitra quando a gente for pro The End e com o Inquebrável 3 na elitra, como você mesmo sabe, já que você é um especialista, ela vai durar por muito mais tempo e com isso eu vou conseguir explorar por mais tempo a End City, consequentemente trazer mais itens para o Overworld. É uma boa ideia, não? É uma ótima ideia, mas eu tenho uma proposta pra te fazer então. Eu tenho aqui Inquebrável 3. Certo. Eu vou te dar um Inquebrável. Ah, e o que você vai querer em troca? E, nesse papel aqui, você vai fazer a sua encomenda de remendo, que eu vou conseguir um remendo e o primeiro remendo que eu conseguir eu vou trazer pra você, ok? Então vem cá comigo, vem cá comigo que eu vou mostrar pra você aqui a minha humilde residência e eu vou aproveitar aqui da Vigorna também pra gente poder colocar um aviso aqui nesse papel então. Aqui, esse negócio de você fechar a porta na cara dos convidados aqui é... É automático, é automático. Ô, me dá licença, viu? Me dá licença aqui. Isso, entra aí, entra aí, sem problema. Só limpa o pé, não precisa sujar a minha casa. Opa, peraí, peraí, peraí. Peraí. Pronto. Pronto, pronto. Ó, ó, vem cá, toma aqui. Maravilha, não tem como eu pegar e eu vou te dar de brinde então o seu inquebrável e aí é o seguinte, o que que você vai, o que que você pode me pagar em um inquebrável 3 e um remendo? Depende, eu não sei do que que você precisa. O que que você tem que você acha que eu preciso? Bom, depende, você já tem diamantes? Eu vi você com uma espada de ferro. Olha, rapaz, ué, diamante é sempre uma coisa boa. Hum, que tal uma picareta de diamante? Eu já tenho uma picareta de diamante, mas uma espada seria boa. Hum, uma espada seria boa? É um diamante a mesmo, você vai sair perdendo. Pode me dar uma picareta. Machado. Machado, 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 machado é interessante, né, machado, machado é interessante. Machado, então peraí, sai lá pra fora que eu não posso te mostrar onde é que tá os meus diamantes. Não há troca, hein? Então certo, ó, um machado pra você e já que você vai me dar um livro de inquebrável 3 e trazer um remendo, eu vou deixar você de o quase ou quase na verdade usar a minha farm de cispi lá embaixo. São duas em uma. É uma farm de cispi com esqueletos, você pode ficar esperando os esqueletos se matar ou você pode puxar a alavanca e usar aquele bug da fornalha. Tá funcionando e você tem livre acesso na hora que você quiser. E como é que eu faço pra chegar lá? Vem cá que eu vou te mostrar, tá do ladinho da minha casa. Olha só, esse rapaz ele é bom de negócio mesmo, eu vou voltar aqui mais, cara. Eu sou generoso, podemos dizer assim, gostou da minha casa, gostou da minha cabeça, da minha criação de cabeça de gado? Sim, sim, agora eu já sei onde eu vou vir quando eu precisar comprar a vaca. O nome desse daqui é Gabriel Craft, ó. Ah, ele é bem parecido mesmo. Lembra bastante, né? Lembra bastante. Principalmente a parte da cabeça, assim, o chifre. Igual os bintos. Olha só, vem aqui comigo. Opa, isso aqui é seguro, cara? Pode vir. Nossa senhora. Confia, confia. Ô, rapaz bonito. Pera aí. Olha só isso aqui. Olha que lugar cheiroso, bonito. Aqui você vai esperar cair esqueletos e você vai matando esqueleto aqui. Só que pra você aproveitar o seu tempo duas vezes mais, você puxa a alavanca aqui pra ligar essa farm. E essa farm aqui, ela vai gerar aqui, ó, alga. E essa alga vai ser queimada aqui, você puxa a alavanca e você já sabe como é que funciona o glitch, né? Você tira uma água desidratada, joga fora e pega o XP pra você. Perfeito? Paz, eu vou vir aqui mais, daqui a pouco você vai ver que eu vou morar aqui nessa base. Que bom que você gostou. Então, estamos de negócio fechado? Eu vou ganhar um remendo mais pra frente? Estamos. Eu vou te dar mais um remendo e é o seguinte, ó. Eu tô aqui, você já foi ao Nether? Eu não, eu tô indo agora nesse exato momento. Você já tem velocidade de almas? Não, ainda não tenho. Então, toma aqui de presente pra você por ter me deixado usar a sua farm. Muito obrigado, tá vendo como é bom ser generoso, rapaziada? Seja generoso você também que você também vai ter esse tipo de regalia. Foi bom fazer negócio com você. Foi ótimo. E antes de ir embora, eu só queria te dar os meus parabéns pelaquela live histórica, tá? Que eu fiquei sabendo aí. Incrível, cara, obrigado. É nóis. É, vai ter que ficar mesmo, é uma coisa fantástica. É isso aí, galera. Continua assistindo e apoiando esse cara aí que ele é massa demais. Agora, eu tenho que ir embora, cara, que você já fez um tanto de coisa e eu não fiz nada. Fui. Vai com Deus. Bom trabalho pra você, meu querido. Valeu. E assim, de noite, nós voltamos pra casa. Sozinhos, mas com uma troca maravilhosa. Nós conseguimos aqui, ó, um machado novo. Nós temos que entregar um remendo pro Vitor ainda, mas a gente vai arrumar ali tudo pra gente conseguir esse remendo pra ele e, além disso, a gente conseguiu acesso ilimitado na farm de XP dele, cara. Fala sério, não podia ser melhor. É claro que podia, né? Se eu fazer um favor de não morrer. Ai, ai. Enfim, em casa. Eu acredito que foi um sucesso a nossa aventura, só que agora a gente tem que conseguir o livro, né, para o Vitor com remendo. Tá. Nós vamos fazer o seguinte, ó, um dos meus objetivos é fazer uma das primeiras lojas lá no distrito comercial. Então, eu tô querendo pegar todos esses itens aqui, organizar quais a gente vai querer, jogar o restante fora e começar uma máquina que vai nos ajudar a abrir a primeira loja. E eu não vou contar pra vocês do que que é ainda, porque eu quero que seja surpresa pra todo mundo. Então, eu vou colocar esses livros aqui, porque a gente não vai utilizar eles agora, mas talvez no futuro próximo a gente necessite. E eu vou pegar esse machado aqui e dar um nome especial pra ele. Já aqui, a gente conseguiu. então ele vai se chamar VX. V de... Não, aqui ó, V-chado. V-chado. V-chado é melhor. V-chado de Vitor com machado. Pronto, pegamos o V-chado aqui. E agora, a gente tem que pegar lava pra gente jogar os nossos itens fora, mas também, se eu não me engano, a gente pode utilizar... Peraí, deixa eu ver aqui se eu tenho. Ah, temos aqui ó, cacto. Maravilha. Temos cacto e se a gente tiver areia, ou terra. Maravilha, temos terra aqui também. Então, a gente não vai precisar de correr atrás de lava. Cadê aquele balde aqui? Esse balde maravilhoso aqui, a gente tem que plantar esse cacto. Se eu não me engano, dá pra plantar em cima da terra. E aqui ó, a gente vai fazer um pequeno espacinho pra gente poder jogar os nossos itens fora, né? Acho que é mais fácil a gente fazer aqui embaixo, porque aí fica até mais fácil da gente jogar. Então, vamos abrir aqui e tem que ser um espaço aqui ó, aberto, porque senão ó, o cacto ele vai quebrar, né? Então, se a gente fizer ali ó, peraí, a gente fecha aqui e a gente faz aqui. Maravilha. Então, aqui vai ser o nosso lixo de começo de jogo. É, eu me enganei, eu, infelizmente, não dá pra colocar. Então, a gente vai precisar de areia mesmo. Vamos, vamos ver se tem areia aqui perto de casa. Eu acredito que tenha, naquele lado de lá onde tem rio. Vamos ver. Ah, maravilha ali ó. Ai meu Deus, já tem um vindicator aqui? Sai fora, sai fora. Eu só vim buscar areia. Nossa, hit kill. Perdemos tudo. Que isso, ele me deu hit kill, cara. Ah, eu tava sem essa armadura nenhuma. E agora, como é que a gente vai fazer pra matar ele? E será que ele vai pegar nossa armadura? Não, não vai, não vai. Então, calma, a gente tem que ir bem rápido. Pegar nossa espada. Calma. Pegar nossos itens aqui. Tá faltando algo? Acho que não. Vamos embora daqui. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Ah, será que se ele morrer ele pode dar pra gente esmeralda? Pera aí. Acho que ele não dropa esmeralda, mas quem sabe? Nem o XP, a gente recuperou. Esse mob é o urso polar. Você sabia que ele foi adicionado no Minecraft em homenagem ao filho do Jeb? Agora sim, colocamos ali nossa areia e... Ah, cacto. Maravilha. Então, se eu jogar um item aqui, ele destrói o item. Só que se eu colocar qualquer coisa aqui, ele vai quebrar aquele cacto. Então agora, a gente tem que pegar todos esses itens aqui que a gente não vai utilizar, pelo menos agora, e jogar fora e limpar esses baús aqui. Mas infelizmente, esse episódio vai ficar por aqui. Eu tava ali editando e vi que ele tá ficando muito grande, então eu vou dividir esse episódio em duas partes. Se você quer mais Bedrock Survival aqui ao longo da semana, vamos colocar a meta aí de 2 mil likes. Se atingir 2 mil likes, eu solto o episódio antes do sábado que vem. Então eu vou ficar aqui, ó, observando se bater, eu vou editar e vou lançar aí na semana. E eu gostaria de agradecer ao Patrick Ferrari, ao Dappos Animation e ao Diego Monteckel por ter virado membros do canal. O Diego, que é o Comalz, já é um membro antigo, mas agora ele deu um upgrade e eu gostaria de agradecer muito a todos vocês por acreditar no canal, por me ajudar a transformar esse sonho em realidade. Lembrando que não só os membros, mas os inscritos são muito importantes pra mim, porque sem vocês não existe canal. E agora a gente tá na meta de 100 mil inscritos. Nós estamos chegando lá, é um sonho, é um objetivo e eu tô muito ansioso pra chegar e também nós queremos arrumar um editor novo pra conseguir editor novo, não, né, porque eu nunca tive editor. Um editor pra conseguir fazer mais projetos, lives e outras coisas aqui no canal. Então se inscreve aqui, ajuda, compartilha, porque quanto mais pessoas a gente estiver assistindo, mais eu vou conseguir contratar um editor e nós vamos alcançar a nossa meta de 100 mil inscritos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até amanhã, às 11 horas, tem Escola, Headstone, Bedrock, vídeo novo aí, rapaz. Um abraço e fui! E aí Tchau! 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 E aí